No vídeo passado a gente falou da importância dos modelos e nesse vídeo a gente vai começar a parte de entender as ferramentas para fazer a modelagem conceitual. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando no Unicamp e ele está dando continuidade a um vídeo anterior a esse que eu falo de modelagem que eu acho que você deveria assistir. Então quando a gente pensa em modelagem conceitual a gente pensa em como a gente modela o mundo, a gente começa a refletir e essa foi uma reflexão que vários pesquisadores ou vários profissionais da computação fizeram em relação a como será que a gente conseguiria construir um conjunto de ferramentas genérico que ajudasse as pessoas a pensar sobre os fenômenos do mundo. E isso remete a forma como a gente pensa o mundo, como a gente organiza as ideias sobre o mundo, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês que as ferramentas de modelagem conceitual que existem, elas são baseadas na ilusão que o ser humano tem de que o mundo é organizado em objetos. A palavra ilusão aqui está sendo usada corretamente no sentido de que há uma crença muito forte, não é uma crença, você consegue provar isso, né? De que o mundo, a ideia de objeto é uma abstração que o ser humano faz sobre as coisas que estão lá no mundo, tá? Então, a ideia intuitiva de objetos, qual é? A ideia intuitiva de objetos é uma ideia de que você pensa que o mundo, ele é organizado em elementos ou unidades que você consegue delimitar e que você chama essas unidades de objetos. Por exemplo, se eu pegar uma caneta, você vai olhar essa caneta e você vai dizer, isso é um objeto porque eu consigo delimitar o que é a caneta e o que não é a caneta, né? É claro que esse objeto pode ser subdividido em outros sub-objetos, né? E tem questões filosóficas aí que eu não vou entrar, que se eu tirar a tampa, se ela continua sendo caneta e assim por diante. Mas, tem coisas que a gente constrói como objetos, como essa caneta, mas, por exemplo, montanha. Montanha, a gente pode pensar a montanha como sendo um objeto, mas, será que a montanha é uma coisa realmente que existe, que é um objeto? Na verdade, muitas montanhas, elas são resultado, por exemplo, de deslocamentos baseados no movimento das placas tectônicas, etc., que vão gerar essa elevação. No fundo, no fundo, na prática, não existe objeto nenhum. O que você está vendo é o resultado de uma elevação ali de uma terra, por que houve um certo movimento do solo. Isso era para estar animado, mas na versão PDF que eu estou mostrando aqui não tem animação, mas mostra justamente a placa empurrando e formando a montanha. E tem um exercício muito interessante que eu faço com alunos. Um dia eu vou trazer uma foto para mostrar aqui para vocês, que eu pego uma foto aérea do Pico Everest e peço para as pessoas fazerem contornos, para me dizer assim, aonde é o limite do Pico Everest, né? E você vai encontrar vários contornos diferentes, mas nenhum deles é igual ao outro, porque na verdade o Pico Everest, ele é uma abstração, né? Ele é uma montanha, mas ele é uma abstração, né? Na natureza não tem esse negócio que a montanha começa num lugar e termina no outro. Então, as várias coisas do mundo, como por exemplo, uma estação de trem. A gente vê a estação de trem como se fosse um objeto, mas na prática, aonde começa, aonde termina? O ônibus, o trem faz parte da estação, mas quando o trem sai, as pessoas e assim por diante. Como o objeto é a forma fundamental como a gente pensa o mundo, os modelos que a gente usa para formalizar o modelo conceitual, eles são baseados nessa ideia, tá? A gente vai ver dois conceitos aqui que tem o mesmo fundamento, que é o conceito de entidade e o conceito de objeto, tá? Então, o conceito de entidade, ele nasceu dentro de um modelo chamado entidade-relacionamento, que é um dos modelos mais usados no contexto de bancos de dados e que a gente vai estudar aqui. Esse modelo, ele nasceu em 76 com o Peter Shein, e a ideia dele era ter um padrão, um ferramental padronizado para você poder fazer modelagem conceitual. A importância disso é aquilo que a gente viu lá atrás, de você poder debater com as pessoas, de você poder colaborativamente construir o modelo e assim por diante. Então, o Peter Shein queria que isso pudesse ser padronizado e propôs o modelo entidade-relacionamento. E o modelo entidade-relacionamento, ele nasce de um conceito fundamental chamado entidade. O que é a entidade? Olha só, eu vou descrever a entidade aqui e você vai entender que isso está muito ligado a uma ideia de objeto, né? Ela é definida como objeto do universo de discurso. Lembra do universo de discurso que eu falei para vocês? Que é aquilo que eu estou querendo representar? Então, ele é um objeto. Você tem que ser capaz de identificar distintamente, você tem que distinguir ele de um outro, né? Então, se eu estou dizendo que esses dois são dois objetos, eu tenho que ser capaz de identificar esse independente desse. Essa é a ideia que a gente tem de objeto no mundo. A existência dele é independente, tá certo? Então, ele existe por si independentemente. Então, uma pessoa pode ser uma entidade, um livro pode ser uma entidade, mas um departamento de uma certa organização pode ser uma entidade. Ah, mas ele é abstrato e tal. Sim, mas isso não tem problema. Uma categoria de um livro pode ser uma entidade, se eu quiser. Então, isso me traz a ideia de que as entidades podem ser coisas físicas do mundo ou podem ser abstrações, né? E existe um outro tipo de modelo que a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente vai trabalhar sempre com esses dois modelos em paralelo, que é o modelo orientado a objetos. E no modelo orientado a objetos, você vai ver que existe... Onde foi que ele nasceu, para começar, né? É um pouco diferente da entidade de relacionamento. Que tem aquele autor lá, o Peter Shen, e ele veio evoluindo, mas sempre daquela raiz única lá. O modelo orientado a objetos, se ele... A raiz dele é uma linguagem chamada Simula67. Então, ele nasceu no contexto da programação. E depois ele evoluiu e chegou até a área de modelagem conceitual, inclusive, tá? Então, o Simula67, ela foi a primeira linguagem que introduziu essa ideia de objetos. E ela foi, digamos assim, ganhou força com o Smalltalk. A partir de um projeto chamado Dynabook, que era um projeto interessante de construir um computador pessoal. Que deu raiz a várias outras ideias importantes da computação moderna. Então, quando eu ensino orientação a objetos, e não vai ser a nossa função aqui, né? Programação orientada a objetos, mas se vocês quiserem, vocês podem assistir minhas aulas sobre isso. Eu falo que a orientação a objetos, ela reúne duas características, né? Ela é uma abordagem para você abstrair as coisas, mas ela também é uma estrutura de dados. Então, esses dois papéis fazem com que o ferramental que a gente usa para orientação a objetos, ele vai além da modelagem conceitual só. Ele permite que você desça e chegue até os pontos da implementação. Isso, às vezes, confunde um pouco as pessoas, porque quando eu estou fazendo modelagem conceitual, eu não estou muito preocupado com detalhes de implementação. Por isso, na verdade, eu uso um nível de abstração da orientação a objetos mais alto. Que é o que eu vou usar aqui. Que é bem próximo com o que a gente faz com a entidade de relacionamento, tá? Então, na orientação a objetos, existe a noção de objetos. Se eu for pegar a definição de objetos, você vai ver que ela tem as mesmas características de uma entidade. Então, eu poderia fazer um paralelo entre entidade e objeto. Então, se eu tenho a seleção conceitualmente a mesma coisa, por que eu tenho dois formalismos? Bom, cada um deles tem uma raiz diferente, tem vantagens e desvantagens, e a gente vai entender isso aqui, tá? Na orientação a objetos, é muito específico que um objeto é uma coisa que tem uma identidade única, né? Atributos que vão definir e um comportamento. A parte de comportamento é uma parte que geralmente interessa principalmente a programação, ou se a gente fosse em algumas vertentes muito específicas em banco de dados. No nosso curso aqui, a gente não vai se preocupar com a parte de comportamento dos objetos. A gente vai ficar principalmente focado nos atributos. Então, a ideia básica é que você pode imaginar um objeto, por exemplo, uma esfera, e você pode ter lá um conjunto de atributos. Qual é o peso da esfera? O raio? A elasticidade? A cor? E esses atributos vão definir esse objeto. Ele tem uma identidade única, que é diferente de todos os objetos, e ele pode ter um comportamento associado a ele, que como eu falei, a gente não vai ver aqui. Mas a gente também pode imaginar objetos, como eu falei, abstratos. Por exemplo, um empréstimo, um financiamento que alguém tomou em algum lugar, que tem um valor, um número de parcelas, um percentual, isso também pode ser um objeto ou uma entidade, como a gente viu lá na entidade de relacionamento. Só que geralmente, quando a gente fala de banco de dados, principalmente, a gente não está interessado num só, né? A gente está interessado em generalizar para descrever vários que pertencem a uma certa classe, categoria, um certo grupo que tem características em comum. É nessa hora que surge um segundo conceito, que também é intuitivo para a gente, que é o conceito de estereótipo, como se chama na psicologia, ou classes. O que é esse conceito, intuitivamente? Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade ímpar de pegar as características mais importantes de conjuntos de objetos e conseguir generalizar. Por exemplo, eu posso pegar dois objetos que eles são bem diferentes entre eles, como esses dois aqui, né? Você vai olhar e você vai dizer, são duas canetas. Mas por que, se eles são tão diferentes? Porque o seu cérebro, ele conseguiu identificar um conjunto de características que são as mais relevantes, né? Generalizou isso, isso é uma capacidade impressionante que o cérebro humano tem e criou dentro da sua mente uma classe chamada caneta. E isso, a gente, estudos mostram que isso é fundamental para a sobrevivência, né? Por quê? Por duas razões principais, tem outras, mas, por exemplo, é a previsão da funcionalidade. Na hora que eu vejo o objeto, se eu consigo encaixar na categoria caneta, eu sei como é que eu vou usar ele, não é? Ou relógio, ou celular, ou seja lá o que for. Então, a nossa capacidade do cérebro de interagir com um certo objeto, de saber que aquilo é um elevador e que aquele botão vai me levar para algum lugar, é essa capacidade de transformar, generalizar, né? Então, eu cheguei num prédio novo, que eu nunca entrei na minha vida, eu vou ver um elevador que eu nunca tinha visto na minha vida, mas eu vou saber como usar aquele elevador, porque aquilo ali eu classifico como elevador e eu sei que aqueles botões são os andares e que eu vou apertar. Então, essa capacidade é fundamental para a sobrevivência, desde a pré-história, tá? E também a memória. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a nossa memória, ela usa muito esse conceito de estereótipo ou de classe para guardar as informações sobre as coisas, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade que vai dar inspiração, origem, aos modelos que a gente usa para fazer modelagem conceitual, né? Por exemplo, a gente, cada classe, ela tem o que a gente chama de invariantes e propriedades que são customizadas no objeto, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente poderia chamar de... O que são as invariantes e o que são as propriedades? Olha essas bicicletas aí. E se pergunta o seguinte, tem características que você vai encontrar em todas as bicicletas? Sim, né? Todas as bicicletas vão ter um assento, todas elas vão ter um guidom, todas vão ter duas rodas, tá? Então, isso são o que a gente chama de invariantes. Quando você vê essas invariantes, o seu cérebro identifica uma classe. Mas tem o que a gente chama de propriedades, que são aquelas coisas que estão presentes em todas as bicicletas, mas cujo valor ou cujo atributo varia. Por exemplo, a cor da bicicleta é uma propriedade. Ela muda de bicicleta para bicicleta, tá? O raio da roda lá, né? É uma propriedade que varia de uma para a outra. E assim por diante, tá? Então, basicamente, o que a gente faz é... O nosso cérebro, eles têm essa mania de classificar as coisas. Quando você olha objetos, canecas, por exemplo, às vezes a gente até abusa dessa capacidade, né? Você está vendo essa minha coleção de canecas aí? E cada caneca é diferente da outra, mas você reconhece as canecas, né? Você consegue generalizar e estereotipar. Então, você vai ver várias canecas diferentes, mas você consegue achar as invariantes, inclusive nessa aqui, que é bem diferente, e generalizar. Então, isso, quando se criam as notações formais para a modelagem conceitual, isso vai gerar a ideia de classes, né? Então, basicamente, se a gente pensar formalmente, a gente tem o seguinte. Primeiro, a gente... No nosso cérebro, existe uma coisa genérica, uma generalização, tá? Que a gente vai ver aqui que vai virar um conceito, né? Generalizado. Depois, isso vai gerar instâncias, né? Que a gente caracterizou como entidades ou objetos lá atrás, né? Então, agora tem um cara que generaliza, depois tem as instâncias, e por último, tem o que a gente chama de universo de discurso, que são as coisas que essas instâncias estão representando. A generalização, ela define que propriedades vão ter valores que variam, né? Lembra aquela história de que tem uma parte que são as propriedades que variam? E a instância, ela dá valores a essas propriedades, tá? Então, na verdade, nesse nível do estereótipo, que é o nível mais geral, né? A gente tem... A gente define quem são o que a gente vai chamar aqui de atributos, que são as coisas que a gente vai usar para customizar, né? Os objetos, tá certo? E no nível do estereótipo, e no nível da instância, tá? A gente vai dar valores para esses atributos, para customizar ou para configurar aquele objeto. Lembrando que a escolha de quem são esses atributos é feita de acordo com a escolha de como eu quero fazer o meu modelo, tá? Vamos ver como isso agora aparece na entidade de relacionamento e na orientação ao objeto. Na entidade de relacionamento, essa entidade genérica, esse estereótipo, é chamado de tipo entidade, tá? Então, o que é um tipo de entidade? O tipo entidade, ele representa genericamente um conjunto de entidades. Então, por exemplo, um conjunto de pessoas. Então, eu tenho o tipo entidade pessoa que representa as diversas pessoas, tá? Eu tenho o tipo entidade livro que representa os vários livros que tem por aí. Então, o tipo entidade é uma generalização, né? Ele é um conjunto não de junto no sentido de que eu posso ter alguma entidade que vai pertencer a mais de um tipo entidade, por exemplo. E ele reúne entidades similares, né? E, como a gente vai ver, uma das características que vai definir que as entidades são muito similares são que elas têm os mesmos atributos. E, no modelo entidade relacionamento, o tipo entidade, ele vai ser apresentado por um retângulo, como você está vendo aí, com o nome do tipo entidade dentro. Por exemplo, então, esse aqui está representando o tipo entidade pessoa. Esse aqui está representando o tipo entidade livro, tá? Como é muito comprido falar tipo entidade, tipo entidade, tipo entidade, é muito comum no modelo entidade relacionamento a gente mencionar que isso aqui é a entidade pessoa. Você diz, mas André, entidade não era a generalização, entidade era a instância específica. É verdade, tá? Só que, como no modelo entidade relacionamento a gente não tem uma representação para o cara específico e a gente vai estar sempre lidando com a generalização, a gente, para simplificar, a chama de entidade. Mas eu quero que vocês entendam que toda vez que eu falo a entidade pessoa, a entidade livro, eu estou me referindo ao tipo entidade. Na orientação objeto, o conceito equivalente é o conceito de classe. O que é uma classe? Bom, a gente, como eu falei para vocês, a orientação objeto tem duas facetas. Uma classe, ela tem uma uma faceta que é bem de implementação, ela representa um tipo abstrato de dados em computação. Mas isso não interessa quando a gente está lidando com modelagem conceitual, porque isso é mais para o nível mais baixo de implementação. Então, eu vou pular essa parte do tipo abstrato de dados e vou me concentrar na parte onde a classe, ela representa uma série de, um conjunto de elementos que tem características em comum. O termo classe é usado de classificação há séculos atrás, já se usava essa ideia, Linneus usou isso para classificar os seres vivos e assim por diante. E eles sempre falam, quando você vê a definição de classe, sempre fala dos atributos semelhantes. Então, a forma como você define uma classe em orientação a objeto é muito próxima à forma como você define o tipo de entidade. Você vai ter um conjunto de objetos que tem características comuns ou semelhantes. Então, todas elas vão compartilhar um conjunto de atributos que a gente vai usar para definir, para caracterizar as instâncias daquela classe e no caso da orientação a objeto eles também definem os métodos, mas os métodos não são uma coisa que a gente vai trabalhar aqui, mas os métodos definem o comportamento. Então, os objetos na orientação a objetos são divididos em grupos que a gente vai chamar de classes e os objetos que são da mesma classe elas vão ter o mesmo conjunto de atributos, só que cada instância vai dar valores para esse atributo, mas vai ter o mesmo conjunto de atributos e o mesmo conjunto de métodos. Tem uma forma de a gente representar classes em orientação a objetos e isso não foi criado nas origens como foi no caso da entidade de relacionamento. Isso foi criado depois através do OML. O OML é um padrão que foi criado pela Object Management Group eu já ia falar Organização Mundial de Saúde olha a OMG que é o Object Management Group que define padrões nessa área de objetos e que padronizaram o OML que foi criado por esse time aqui embaixo na Rational e a classe ela tem uma representação um pouco diferente do tipo entidade porque a classe ela tem três compartimentos o primeiro compartimento ele é usado para o título da classe o segundo compartimento você define os atributos e o terceiro compartimento fica os métodos tá certo? Então a classe é um pouco diferente de como você define as coisas na orientação objeto tem uma forma de você representar um objeto de uma classe também apesar de que isso não é muito usado só em casos específicos então você imagina que num nível eu tenho uma classe por exemplo se eu quiser pegar aquele exemplo das plantas eu tenho a classe das plantas onde eu posso representar a cor a altura e no outro nível eu dou valores a esses atributos esse é chamado nível de instância onde eu posso pegar e dizer o atributo cor é verde o atributo altura é 13 eu uso essa seta aqui tracejada para representar que R1 é instância nesse caso aqui eu tenho na classe eu tenho três compartimentos com o nome da classe na instância eu tenho dois compartimentos com o identificador da instância e finalmente se eu imaginar que na classe eu defino quais são os atributos que aquela classe tem e os tipos dos atributos na instância é quando eu dou os valores para os atributos então nessa esfera por exemplo na instância eu estou dizendo que a esfera tem o peso tem 200 então na classe eu defini qual era o peso qual era o raio os atributos e na instância eu dou os valores para esses atributos a mesma coisa se eu pegasse o empréstimo eu defini quais são os atributos de um empréstimo e na instância eu dou valores para esses atributos do empréstimo na orientação objeto eu posso definir a instância assim então aqui eu estou dizendo assim livro é uma classe e a instância é um certo livro com dois compartimentos só e eu uso esse sublinhado aqui para para distinguir que ele é uma instância e esse pontilhado para ligar isso aqui a classe está certo para dizer que isso é instância dessa classe eu também posso usar essa representação aqui dizer um livro aqui está errado inclusive uma livro é um livro é da classe se eu não quiser mostrar a classe livro no diagrama eu boto assim dois pontos livro eu estou dizendo que esse objeto é da classe livro então agora a gente vai voltar ao nosso exemplo dos trajetos e vai se perguntar e se eu quiser pegar aquele diagrama que eu fiz antes e eu quiser agora retomá-lo e pensar do ponto de vista desse formalismo que eu acabei de apresentar quais seriam as nossas classes está certo eu não sei se vocês lembram do desenho passado eu vou trazer aqui o desenho passado no desenho passado eu estava falando sobre o Open Street Map e sobre como definir trajetos se você não viu isso eu recomendo que você assista ao vídeo anterior e eu vi que eu criei um modelo mais simples onde eu falei olha eu tenho cidades eu tenho estradas e eu tenho trajetos está certo nesse modelo se eu quisesse representar isso e agora eu vou trazer aqui o meu é eu vou trazer o meu tablet aqui está certo se eu quisesse representar isso eu é como é que eu faria né então a ideia aqui é que eu deveria é pensar o seguinte se eu estiver falando de entidade relacionamento por exemplo eu posso pensar que a cidade é uma entidade né então no modelo entidade relacionamento peraí deixa eu colocar deixa eu fazer o seguinte deixa eu ampliar o espaço aqui porque eu vou fazer ele menor para caber os dois aqui dentro então eu vou ter uma entidade chamada cidade por enquanto está bem facinho né estou pensando aqui na cidade tá eu vou ter uma outra entidade chamada é estrada lembra que representa uma estrada aí se diz André uma estrada pode ser uma entidade pode né lembrando que eu estou chamando de entidade mas na verdade conceitualmente é um tipo entidade tá certo deixa eu afinar um pouco mais essa linha aqui assim não deixa assim e finalmente eu tenho um terceiro cara aqui que é o trajeto então são os três tipos de entidade que me interessa tá certo se eu fosse para bom orientado a objeto vocês imaginam que é muito parecido tá certo é vocês também só que vocês fariam com classes né então as classes elas tem três compartimentos você pode dizer que você tem uma classe cidade estão vendo que vocês estão construindo isso comigo né no comecinho a coisa é bem tranquila você vai e depois você vai ampliando o teu modelo né você pode ter uma classe que representa uma estrada e você pode ter uma classe que representa um trajeto tá legal se eu fosse fazer no OpenStreetMap eu ia ter a mesma coisa só que agora eu estaria falando do é do modelo dele né eu poderia na verdade transformar cada um desses caras certo numa certa classe né por exemplo eu posso ter uma classe Node que representa um nó posso deixa eu botar classe aqui não não deixa eu botar entidade pode tanto faz né poderia ser um outro Node tá posso ter uma classe Node eu posso ter uma classe Way né por enquanto você não tá vendo grandes coisas porque você tá dizendo você só tá desenhando caixinha André você me ensinou tudo isso pra desenhar caixinha mas calma lá que a gente vai né e eu posso definir relation né relation e tag ele vai ser uma classe ou não vai ser uma classe agora você ficou pensando aí né se tag é uma classe ou não é uma classe né na verdade na verdade a gente vai fazer essa discussão na hora que a gente for evoluindo tal você pode pensando em ser ou não uma classe depende muito vai depender de vários fatores aqui dentro quando eu mostrar mais sobre relacionamento a gente vai voltar essa discussão se tag é uma classe ou não é uma classe porque a gente vai ter que pensar agora que é o próximo passo como essas coisas se relacionam tá mas só pra concluir agora eu queria mostrar o seguinte que essas representações elas vão ter atributos e o que que vem a ser os atributos certo cada instância vai ter atributos que o descrevem né no modelo entidade relacionamento os atributos eles vão ser definidos assim ó código nome telefone tá vendo é você bota sempre ele dentro de um uma oval né um elipse com o nome do atributo dentro e sai ligando ele na entidade então isso quer dizer que uma pessoa vai ter atributos código nome telefone um livro vai ter atributos título ISBN autor ano categoria tá essa é uma outra anotação na verdade a gente vai ver que a entidade de relacionamento ele foi evoluindo ao longo do tempo e não ficou muito padronizada a anotação essa é uma anotação alternativa tá que pode ser assim com uma bolinha e um rótulo do lado de fora depois a gente vai falar dos prós e contras de cada uma dessas anotações tá certo e aí essa é uma outra forma de representar aquela anotação das elipses ela tem uma vantagem que você consegue representar outras coisas do tipo você consegue representar atributos multivalorados por exemplo você quer fazer um vetor de coisas né então eu posso fazer dessa maneira que você está vendo aí ou eu posso fazer um atributo composto né por exemplo o endereço tem rua número cidade estado então aquilo ele dá pra fazer desse jeito e aqui você tem você tem o que a gente chama de atributo chave tá que esse conceito você não vai ver na orientação objeto o que que vem a ser um atributo chave um atributo chave ele ganha sempre um sublinhado tá você pode ter mais de um atributo que juntos compõe uma chave se você quiser e ele significa que eu escolhi aquele atributo pra fazer uma identificação única daquele daquela daquela entidade então quando eu digo que o código é um atributo chave significa que cada pessoa vai ter um código diferente não pode ter dois códigos iguais e é através do código que eu identifico cada pessoa se eu escolhi o ISBN para ser o atributo chave do livro a mesma ideia tá certo se eu usar essa anotação o atributo chave vem com uma bolinha preenchida de preto ao invés de ser uma palavra sublinhada eu posso ter um atributo mais de um é um conjunto de atributos que juntos compõem um atributo chave por exemplo uma prateleira né eu tenho um corredor imagina várias prateleiras numa biblioteca como é que seria um atributo chave dessa prateleira o número do corredor e o número da prateleira podem ser atributos chave dessa prateleira tá certo por quê? porque o número do corredor não é suficiente porque no mesmo corredor eu posso ter mais de uma prateleira o número é então e dentro daquele corredor eu posso ter a primeira segunda terceira então eu posso usar os dois atributos juntos para fazer o atributo chave por exemplo corredor 1 segunda prateleira corredor 2 segunda prateleira são duas prateleiras diferentes no ML os atributos eles são representados dentro do segundo compartimento você coloca o nome do atributo dois pontos o tipo tá então você pode ter string para atributos que são strings de caracteres você tem inteiro e você pode usar real para números reais e depois a gente pode aprender outros tipos de atributo né é então é dessa maneira que você representa os atributos em o ML não existe o conceito de atributo chave em o ML porque não porque a gente vai ver a gente vai aprofundar esses detalhes mas na orientação objeto os objetos eles são identificados por um identificador único que é interno que você não vê geralmente você não usa e por isso eles não precisam desse conceito de atributo chave tá mas no ML existe a ideia de visibilidade que a gente vai pensar depois do ponto de vista de aplicação você pode dizer que um atributo é visível fora da classe ele é público tem o mais ele não é visível é privado tem o menos ou ele é protegido quer dizer que ele é visível somente na classe e nos herdeiros mas isso é mais do ponto de vista da aplicação em banco de dados a gente não se preocupa tanto no ML você também consegue dizer que você tem uma classe por exemplo classe círculo os atributos dela e você tem um cara que é uma instância e aí esse pontilhado com uma setinha aqui como você está vendo dessa classe círculo e aí você pode dar valores para os atributos então esse um círculo que é o identificador único dela é da classe círculo e para o centro x ele deu valor 5 para o centro y3 e para o raio 10 você pode fazer isso em um ML apesar de não ser muito comum também dá para você representar na terceira casinha as operações que aquele objeto tem os métodos que você pode chamar mas isso não vai ser o foco nessa disciplina de banco de dados bom este é um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem para entregar então vocês quem está fazendo a minha disciplina deve fazer esse exercício e entregar no ambiente classroom ok é bom na verdade eu concluí a parte de conteúdo aqui e para quem quiser eu vou fazer só um exercício com vocês de pensar rapidinho aqui quais seriam os atributos que eu teria nessas relações aqui então por exemplo eu queria que você tentasse pensar nesse caso aqui quais seriam os atributos que atributos você colocaria você pode pensar comigo se você quiser que atributos você colocaria nesses caras aqui por exemplo deixa eu ampliar aqui esse aqui eu mudei na entidade de relacionamento né então eu posso pensar assim uma cidade né eu posso ter por exemplo o nome da cidade e eu posso tentar pensar mas será que o nome da cidade ele é único será que eu não tenho duas cidades com o mesmo nome né se eu chegasse à conclusão que não há duas cidades com o mesmo nome eu poderia dizer que esse é o meu atributo chave tá se eu chegar à conclusão que não eu teria que usar outra coisa que pudesse identificar unicamente minha cidade ou por exemplo eu poderia ter um outro atributo que é o estado a que essa cidade pertence e poderia dizer que esses dois caras juntos são o atributo chave tá ou eu poderia dizer assim se eu quisesse não não vai ser nem o estado nem o nome tá eu posso decidir que eu quero ter um identificador único né aqui e isso é muito comum também eu crio um identificador único e esse cara é a minha chave isso permitiria que eu tivesse duas cidades com o mesmo nome só que identificadores diferentes tá a estrada eu posso pensar nos mesmos problemas né eu posso pensar no problema de será que vale a pena eu ter um identificador único por exemplo que vai ser a chave da minha estrada né e a estrada teria um nome né mas aí você vai começar a pensar algumas coisas e que a gente vai tratar no próximo vídeo que seria os relacionamentos por exemplo eu mostrei no diagrama que eu fiz aqui naquele outro diagrama né não sei se você lembra mas que uma certa estrada ela começa e ela termina numa certa cidade por exemplo isso é um atributo ou seja eu teria aqui na minha estrada um atributo chamado por exemplo cidade de origem e cidade de destino por exemplo faz sentido isso então isso é uma questão muito interessante interessante que a gente vai refletir que a gente vai perceber o seguinte a gente vai criar uma espécie de atributo especial que vai estabelecer a relação entre a estrada e a cidade e a gente não vai chamar isso de atributo na verdade a gente vai chamar de relacionamento mas é uma espécie de atributo especial depende do contexto ele vai estar na própria entidade ou não isso não aparece como atributo a gente vai entender melhor na aula que a gente fala de relação mas é uma questão e aqui a gente vai levantar outras questões que outras coisas eu vou querer guardar da cidade né esse problema ele é tratado de forma interessante quando você vai para o OpenStreetMap e eu gosto da forma como o OpenStreetMap trata o problema porque o OpenStreetMap ele tem alguns atributos que ele considera digamos assim fundamentais né por exemplo no Node ele tem a latitude e tem a longitude né mas é ele por exemplo ah mas eu posso é um nó geral pode ter nome pode ter um monte de coisa e aí entra a ideia do tag né eu vou mostrar para vocês que o tag né eu poderia pensar se eu tivesse usando aquela representação oval né que infelizmente aqui eu acabei não fazendo oval né mas vamos imaginar que eu estou usando a representação oval para ficar consistente tá então se eu estivesse usando a representação oval seria assim lat né long e aí eu poderia dizer que tag é um atributo multivalorado tá e que ele vai ser composto de um id porque o tag tem um id e um value tá quer dizer que o tag tem o id dele e o valor dele então eu posso ter vários tags eu posso fazer desse jeito mas eu também posso e a gente vai estudar isso no próximo vídeo fazer isso como uma relação entre o nó e uma outra entidade chamada tag depende do que eu quero tirar daí tá certo essa mesma coisa que eu mostrei aqui poderia ser estudado também no way e no relation tá certo e é isso pode ficar como um exercício que vocês podem fazer não é para entregar esse exercício mas pode ser um exercício interessante para vocês fazerem ok então eu encerro aqui o meu segundo vídeo muito obrigado e até a próxima aula tá certo eu tenho aqui a licença que está nos últimos slides aqui são as referências e eu tenho meu site para quem quiser e a licença